O Jornal Repórter conversou com o empresário Ricardo Miranda em três blocos. No primeiro, ele fala sobre o cenário da política nacional. Você sabe que o Brasil passou por uma grande mudança, isso vem ocorrendo desde o impeachment da Dilma, em que o Brasil vem mudando e cada dia que você acompanha o noticiário, você tem uma notícia nova, seja na questão da corrupção, seja na questão dos políticos, seja na questão dessa parte econômica do Brasil, que tem afetado muito a nossa população. Combustível que sobe, gás de cozinha que sobe, desemprego que chegou a 13 milhões de pessoas e baixou um pouquinho. O juro que vem caindo, você vem acompanhando a Slick, vem caindo, mas esse juro, na verdade, nos bancos, para a pessoa tomar o crédito, não vem baixando. Mas, enfim, o Brasil vem hoje suspirando, vem conseguindo caminhar. Porque um ano atrás, em 2016, 2015, a situação estava um pouco mais complicada, muito mais turbulência. Os economistas, os investidores, ninguém queria praticamente investir no Brasil, o desemprego aumentando e hoje a coisa deu uma suavizada. Na questão econômica, você sabe que esse é o cenário. Esperamos que o ano que vem, 2018, seja um ano melhor. Isso tende a melhorar, porque as coisas estão se assentando, vamos dizer assim. Na questão política, ainda está um cenário meio conturbado. As reformas previdenciárias, as reformas trabalhistas, enfim, todas essas situações que têm acontecido no Congresso, têm feito com que a população tenha ficado desanimada, desacreditada com os políticos. Isso envolve deputados, senadores, presidentes, governadores, bem-vindo aí, prefeitos e vereadores. Então, é um momento que a população realmente deve estar de saco cheio da política, dos políticos e de tudo que está acontecendo no Brasil. O que vai acontecer no que vem? Boa pergunta. Como que a população eleitor vai encarar tudo isso? Porque está todo mundo meio desanimado em acreditar realmente numa proposta, num candado que venha e realmente cumpra com a mudança que precisa o Brasil, de crescimento, na educação, na saúde, desenvolvimento, infraestrutura. E conciliar pagamento de juros, de todo esse teto de gasto que o governo criou, enfim, e fazer a qualidade de vida e trazer uma satisfação para as pessoas que querem, claro, cada dia melhorar, ter seu carrinho, sua casa, seu celular, mais educação para o filho. Então, hoje, cenário presidencial. Aí temos aí o Lula, numa situação que pode ser candidato, mais em janeiro, ano que vem. Aí pode ser barrado, dependendo do que o TRF decidir e ele pode recorrer, mas é uma situação que podemos ter aí um problema aí de uma candidatura sob juros. Mas o Lula, hoje, ele é a pessoa que está aí em todos os cenários, em primeiro lugar, no primeiro turno e também no segundo turno. Fora isso, tem aí a possibilidade do Requião aí sair candidato na sucessão do Lula, que hoje as notícias que correm, você pega o Bloco do Ismael, Brasil 247, que é uma possibilidade. Temos aí o Ciro Gomes, vamos falar mais da ala da esquerda, né? Temos o Ciro Gomes, que é lá na parte nordeste, um pouco mais conhecido, um pouco mais forte. Foi aí ministro, foi deputado, então uma pessoa mais conhecida também no cenário nacional. E temos a Marina Silva, que também aí não consegue alavancar na questão aí do crescimento da intenção de voto, mas fez 23 milhões de votos na eleição passada, então não dá para descartar essa quantidade de votos enorme que ela teve. Fora isso, nós temos aí, começando pela direita, que é o Álvaro Dias, aqui do Paraná, que está tentando almejar uma candidatura. E temos também aí, agora no PSDB, o Alckmin, que já é um nome cotado, e talvez tenha um bate-chapa internamente dentro do PSDB, mas é um nome aí que está crescendo dentro do partido. Quanto à resistência da população, você pode ver que ele também não está com um índice muito alto, ainda é cedo, mas a população está meio descontente, porque o PSDB se aproximou muito do Temer, e ficou aquela impressão do golpe, que ajudou aí na questão do golpe, que o PT e as pessoas aí que defendiam a Dilma e defendem, esta é uma situação que está colocada. Tem o Bolsonaro, que está sendo aí, cresceu muito nas pesquisas, está praticamente se consolidando hoje, no segundo lugar. Então, é uma pessoa que já está aí praticamente, não sei o tempo da TV que ele vai conseguir, a estrutura que ele vai ter, mas seu discurso tem a, vamos dizer assim, a juventude, as pessoas têm recebido com uma boa impressão, né, e a questão até da, na questão da segurança pública, ele tem pegado bastante, na questão do combate à corrupção, então uma linha muito mais aberta que ele tem pregado, então o Bolsonaro hoje é uma pessoa que está aí crescendo, estão tentando até aí as revistas, Rede Globo e tudo aí, já bater um pouco nele para tentar ver qual que é a real dele. Então, eu vou dizer para você o que vai acontecer no cenário da eleição presidencial ano que vem, é muito cedo ainda, mas assim, é importante saber que o Brasil vai passar por uma grande decisão no que vem, e tomar a Deus que realmente as coisas, porque, vamos falar a verdade, de encher o saco que tem acontecido às vezes no Congresso, esses desmandos aí de desvios e deputados sendo presos, investigados, e senadores, e tudo que tem acontecido, ministros, daí para frente, então, na verdade, tinha que realmente o povo fazer uma chacoalhada, ver que quem presta dessa história, e ver realmente dos novos, que às vezes não são tão novos assim, novos no sentido de candatura, mas já estão aí velhos e velhos e velhos, saber quem realmente que vale a pena e que presta, porque de outro jeito, meu filho, eu não vejo um Brasil melhor na luta, na guerra, não vai dar certo, ou é no voto, na democracia, do jeito certo, na consciência, espero que 2018 seja isso, pelo menos, um pontapé aí, na democracia, para tentar mudar, porque o presidente está lá hoje, ele foi eleito na vice da Dilma, mas hoje não representa de verdade o povo brasileiro, que é o Temer, que hoje, em 2017, está completando praticamente dois anos de mandato. Se o Lula puder ser candidato, realmente o embate vai ser bem complicado, agora, sob júdice, até que ponto que ele vai poder ir levando a candidatura dele? Isso nem eu sei responder, nem eu acho que os advogados não sabem dizer até que ponto vai ser isso, mas, pelo que a gente tem percebido, já nas notícias e tudo mais, tem o plano A, que é o candidato do Lula, que está aí, depende muito do julgamento, porque ainda tem recurso, embargos e declaração e tudo mais, mas ele já tem o plano B, que é a possibilidade até do Requião mesmo, pelo que nós temos acompanhado de ser o candidato. Então, é um cenário muito, ainda, muito certo, para dizer alguma coisa. Nós vamos ter, eu acho que um cenário mais, assim, definido lá por maio do ano que vem, abril, maio, junho do ano que vem, que vai realmente ver quem que é os candidatos e como que está a porcentagem de cada um. Mas acho que os nomes já estão colocados na mesa, e claro que o Lula ainda é a pessoa que está ali e tem uma grande liderança, tem aí uma porcentagem grande, praticamente 40%, e tem a rejeição de 30%, 30 e poucos por cento. Então, tem os que amam o Lula e tem os que odeiam o Lula. E tem as que estão no meio do campo ali, vendo só o que vai acontecer, né? Mas, assim, dizer, o que vai acontecer ainda? Lula vai ser o presidente? Não sabemos. Bolsonaro vai ser o presidente? Também não sabemos. Alckmin pode ser? Pode ser. Pode ser outro nome? Pode ser outro nome. Então, assim, o que a gente espera é que realmente a população coloque, além do presidente, deputados, senadores, com compromisso de verdade, não só na conversa, porque vem aqui e fala, é fácil colocar um gel no cabelo, uma maquiagem, um painel aqui atrás e falar bonitinho, colocar um cachorro ali na frente, um papagaio, um periquito, é legal. E eu ir lá na vila e abraçar o povo, isso é legal. Mas eu quero saber quem tem compromisso de verdade, no sentido pela ética, pela honestidade, pelo trabalho em voltar do povo, e não só ser uma pessoa aí que as pessoas gostam, ah, isso aqui é gente boa, isso aqui é legal, é um cara prestativo. Na verdade, tem que ter as pessoas, além de tudo isso aí, tem que ser uma pessoa que realmente trabalhe de verdade, que veja o que realmente está indo lá para fazer e pensar realmente no povo, na população, e pensar realmente num jeito de administrar o Brasil que venha dar retorno na qualidade de vida, na qualidade de mais infraestrutura ao povo brasileiro.